Olá, foi lançada há pouco uma campanha para atualizar a caderneta de vacinação das crianças menores de 5 anos. Vamos voltar ao vivo ao Ministério da Saúde. O repórter Ricardo Carandina acompanhou o lançamento da campanha. Carandina. Olha, Malu, como a gente viu na transmissão ao vivo pela NBR, além da campanha de vacinação, agora essas campanhas vão ser utilizadas também para suplementação de vitamina A nas crianças, principalmente daquelas que vivem em regiões mais pobres do país, principalmente no Nordeste e no Norte, nas regiões Nordeste e Norte. A gente vai conversar agora com Patrícia Jaime, coordenadora de alimentação e nutrição aqui do Ministério da Saúde, sobre esta suplementação de vitamina A. Bem, qual a importância, primeiro, dessa suplementação, principalmente para crianças que vivem em regiões mais pobres? Nós temos informações que cerca de 20% das crianças brasileiras apresentam deficiência de vitamina A. Quando o corpo da criança apresenta deficiência dessa vitamina, ela fica em risco maior de adoecimento, em especial de desenvolver algumas doenças por baixa resposta imunológica, como doenças de diarreia, infecção respiratória, podendo levar ao aumento da chance de óbito e de mortalidade dessa criança e da população em geral. Por isso, a Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde recomendam que nessas áreas onde há uma alta prevalência de pobreza associada a um baixo consumo de vitamina A na população, seja feito de forma preventiva a suplementação de vitamina A. E nós, no Ministério da Saúde, recomendamos o uso de megadoses de vitamina A, que são doses que são ofertadas de uma única vez a cada seis meses, para as crianças de seis meses até cinco anos de idade. Quer dizer, a cada seis meses, então, essas crianças vão receber a suplementação nas campanhas de vacinação? Nas campanhas de vacinação, que se caracterizam como um momento de mobilização e de atualização da caderneta da criança. Mas o recebimento da suplementação de vitamina A também acontece na rotina do atendimento da criança nas unidades básicas de saúde. O momento da campanha é um momento importante de atualização e de verificação se ela já recebeu a segunda ou a terceira dose. Mas todas as crianças brasileiras nessa faixa etária que residem nos municípios que são contemplados no Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A podem receber a suplementação no dia a dia do atendimento e do acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento da criança. E pelo que a senhora falava, essa suplementação, ela pode reduzir a mortalidade infantil no país? Sim, em 23% a mortalidade total das crianças menores de cinco anos e em 28% a mortalidade associada às diarreias. Isso é muito importante para a saúde das crianças, por isso os pais devem levar as crianças para a campanha agora a partir do dia 18. Exatamente. É uma intervenção de saúde pública com baixo custo, alta eficiência e por isso que o Ministério da Saúde investe numa ação preventiva potencializando assim o crescimento e desenvolvimento das crianças e a redução da mortalidade infantil. Também agradeço então a coordenadora de alimentação e nutrição aqui do Ministério da Saúde. Lembrando, Malu, que a campanha que começa no sábado agora dia 18 vai até o dia 24, sexta-feira da semana que vem, vai ter todos os postos de saúde do Brasil abertos. São 34 mil postos de saúde em todo o Brasil e existe também a possibilidade de instalação de postos volantes em algumas regiões, principalmente onde há mais dificuldade de acesso à população. E aí, mais uma vez, reforçando que todas as crianças com menos de 5 anos devem ser levadas com a carteira de vacinação para os postos de saúde, Malu. Obrigada, Carandina. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. E aí, mais uma vez, vamos lá.